Já comigo aqui, Cláudio Prisco Paraíso, hoje um pouquinho mais cedo com a política, vamos falar então, vamos começar com esse pedido de impeachment que continua sendo o grande assunto do cenário político catarinense contra o governador e a vice-governadora. Alguma novidade lá na Assembleia, hein, Prisco? Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Ontem nós colocamos aqui que a expectativa é que na próxima semana a mesa de diretora se manifeste sobre a defesa apresentada pelo governo do Estado em relação ao governador, à vice e também ao secretário da administração. Só que o autor do pedido de impeachment, que é o advogado e defensor público Ralph Zimmer Jr., ontem no final da tarde, ele apresentou, já protocolado isso inclusive na Assembleia, um aditamento pedindo a inclusão também da procuradora-geral do Estado, Célia Irani da Cunha, entre as personalidades denunciadas no contexto do impeachment. Então agora passariam a ser quatro. E por quê? Qual é o fato novo? Primeiro, o autor do pedido de impeachment aguardou a apresentação da defesa. Uma vez apresentada a defesa na segunda, final da tarde, início da noite, ele apresenta novos documentos que caracterizariam fraude justamente no processo de equiparação dos salários dos procuradores do Estado em relação aos procuradores da Assembleia. Por quê? Porque é exatamente o seguinte, lá em abril, o que que disse a procuradora-geral do Estado? Que o assunto estava prescrito, isso no âmbito judicial. E aliás, com a concordância também do Ministério Público Estadual, o assunto está prescrito. Só que lá mais para o final do ano, no contexto agora administrativo, ela recomendou ao governador que equiparasse. Ou seja, dois pesos e duas medidas, quando é administrativamente não estava prescrito, vale equiparar? Agora, no contexto judicial, não. Prescreveu? Como assim? E outro detalhe, que o autor do pedido impeachment coloca, está agindo em causa própria, a própria procuradora-geral do Estado pedindo a equiparação para os membros da procuradoria que ela pilota. Ou seja, a procuradora deixou o governador numa saia justa. O governo terá que reavaliar a sua linha de defesa. Com esse novo documento apresentado pelo autor do pedido de impeachment? É uma situação muito delicada e a procuradora-geral, na minha avaliação, fica numa situação absolutamente insustentável no contexto do governo. E também, Fernando, é importante colocar o seguinte, o governador só tem uma saída, que é anular, sustar, suspender a equiparação no âmbito administrativo. Com isso, ele torna o objeto do pedido de impeachment completamente enfraquecido no âmbito político da Assembleia Legislativa. O caminho, me parece, ser exclusivamente esse. Só que Ralf Zimmer Júnior também solicitou que a Assembleia venha a oficiar o presidente do Conselho Nacional de Justiça, que é também o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, já que o judiciário está no epicentro dessa polêmica da equiparação dos procuradores. E pediu também, Fernando, que a Assembleia comunique toda essa confusão generalizada ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Ou seja, ao invés do governo estar administrando, tocando obras, gerindo o Estado, está às voltas aí com desacertos e desarticulações administrativas que, além de tirar o foco do principal, ainda acabam provocando o quê? Desgasto político. Desgasto político. E agora, com esse fato novo, as coisas podem tomar novos rumos. Muito bom, Prisco, muito boa colocação. Vamos lá. Rapidinho para fechar aqui. Bolsonaro vai fazer mudança nos ministérios? Eu acho que está precisando. Virou o ano, já trocou alguns ministros, o da educação já está, já é o segundo, e é um pior do que o outro. O presidente parece que tem dedo podre para ministro da educação, sempre escolhendo figuras que priorizam, não a educação, o aspecto ideológico, sendo que esse aí, faltando completamente com nível, com compostura, não bastasse as suas tiradas, desagradáveis, deselegantes, descabidas nas redes sociais, é uma atrapalhada atrás da outra no Ministério da Educação. A última atrapalhada é do Enem. Quer dizer, o presidente tem que aproveitar que está iniciando o segundo ano e dar uma limpada na área. O do meio ambiente, por exemplo, não tem mais por que continuar? Uma intervenção branca foi procedida no Ministério do Meio Ambiente. Por quê? Porque o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, general, competente, vai comandar o Conselho da Amazônia. Então entregue logo o Ministério para o vice-presidente da República. E aproveitando o quê? A demissão ontem do número 2 da Casa Civil, já que o titular Onyx Lorenzoni está de férias, foi demitido por quê? Porque usou avião da FAB para ir a Davos e de lá a Índia. Só que Paulo Guedes, o todo-poderoso ministro da Economia, também foi a Davos e também foi a Índia. Mas não foi com avião da FAB. Foi com avião de carreira comercial. Aliás, o governo bancou apenas a classe econômica. E ele foi de executiva pagando do seu próprio bolso. Quer dizer, se o ministro da Economia pode ir de avião comercial, por que o número 2 da Casa Civil tem que ir com o avião da FAB? Fez bem o presidente em demitir. Agora já devia aproveitar e dar uma arrumada nessas áreas do governo que continuam desacertadas, meu caro Fernando. Obrigado, Prisco. Abraço. Até amanhã. Tem mais da Política lá no blog do Prisco. Hoje à noite no SBT News com a Bruna Raddke. Obrigado, Prisco.